Fala, clã! Tô aqui no começo do vídeo pra falar do campeonato de streamers mais da hora que existe, que é o Curral Cup. Por ele já passaram grandes nomes como o FKS, o Artizeira, Duff, entre outros. E pra essa edição já temos a vizinha confirmada. Durante o campo ainda vai ser sorteado mais de 500 reais em skin do chat, então você não pode perder. Tudo isso vai rolar no canal do Mulinha, na Twitch e também no YouTube, do dia 3 ao dia 7 de dezembro. Te espero lá! A verdade é mentira que é contada. E a real foi. O Gal abalou e a gente teve que carregar e chamou o psicólogo. Cara, a real, a real, a real mesmo. É o real mesmo. A única coisa que eu vim aqui falar hoje. Estartou, estartou. Caramba, velho. Teve time, teve time com 10 jogadores desde os 10 minutos do primeiro tempo que não tomou 4 gols e tem time aqui com 11 que tomou 4 ganhando de 3 a 1. É uma brincadeira, BT. Seu time é horrível. Menos 500 ontem. Foi menos 500 ontem. Cara, seu time é horrível. Horrível, velho. Como é que vocês tomaram uma virada do Grêmio, aquele time horroroso, velho? Porra, nós jogando com 10 o tempo todo, BT. Eu virei pro Liminha e falei, Liminha, olha só, Corinthians é bom? Não é. Mas, pô, o Corinthians não toma aquilo tudo de gol que o Botafogo tomou, velho. Não toma. Caramba, tem gente com 17 mil lá. Eu não aqueci, rapaziada. Ah, não. Ó, eu venho com uma promessa. Eu venho com uma promessa e um objetivo. Eu não vou ser o último ADR, Nack. Isso já serve? Deixa eu ver. Não, nesse time não diz muito. Não pode ser o penúltimo. Não diz muito. Não pode ser o penúltimo. Não, 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 ué. Senão vai ser o penúltimo e já fica melhor. Ué, ué, ué. Eu não vou ser o último, velho. Direito, vai pra direita. Altar, altar. Vem, 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 vem. Voltou, 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 voltou. C4 ficou, C4 ficou. Relaxa que o BT vai matar dois. O BT vai matar dois. Beleza, beleza. Profetinha, o Profetinha. Chama atenção, chama atenção, hein. Tá, eu vou entrar rasgando. Aí, eu rasguei. Deve ter Insani, BT. Cuidado, Altar. Insani, Altar. Correu, boa. Prontou. Aí, aí, aí ficou fácil. Ah, é brincadeira, cara. Eu entrei aqui pra isso. Eu tô saindo, eu tô quitando. Fui. Psicólogo. Aí, ó. Falei. Chama o psicólogo. Que é o psicólogo. Que é o esquerda. Boa. Tá até desmukes, parece. Smukes, CP. Bota a costa. Quem vai plantar? O horroroso planta, Liminha. Vai. Quem planta? Vai, Liminha. Você sabe o que você é feito. Vai. CT. Aí. Boa, aí. Beleza, aí, aí. Não, mas precisava ter passado ali, tá ligado? Isso aí foi meio arrasto. Beleza, vambora. Go, go, go. Vambora. Maravilha, hein. Caraca, é o motorismo. Maravilha, velho. Maravilha, velho. Maravilha, velho. Boa, boa, boa. É isso, vambora. Boa, boa. Meio um. Caraca, o Gal já deu dois TK, tem cinco segundos de round. O que você tá fazendo? Matei aqui um avançado. Aí, aí, legal. Legal. Tô botando pressão aqui, tá? Ó, molotou bem aqui o Pilar. Boa. Beleza. Pera aí, a gente vai focar o rato. Vai entrar. Ai, corta, corta. Nossa, foi operado, cara. Que loucura. Tá água aí, BC. Você vai pegar ali. Meu Deus. Que loucura, cara. Deixa a mid, Gal, cuidado. Tá lá, tá lá, tá lá. Ah, não. Ah, não. O Gal, ele tá trunando muito, velho. O que é isso, Gal? Quer bagueir rápido aí? Preciso pegar uma kill agora. Faz tempo que eu não pego. Vou gravar bomba, hein? Dois meios, dois meios. Avançando meio. Não ruxa, não ruxa. Fazer, fazer buster. Tá bom entrar bem aqui, hein, Gal. Cala na direita. Posso colar. Vou colar. Alguém mal na Nilba? Não. Esbouca a 60, gente. Esbouca a 60. Mais um, mais um, mais um meio. Mais um meio. Que isso? Puxou a granada sozinho. Puxou a granada no jogo do gol. Liminha, eu tô aqui pra te dar a gude, Liminha. O que que você tá precisando, Liminha? Nada, nada, nada. Nada? O jogo é isso mesmo. Mas eu não preciso de psicóloga do Nelba, eu tô dentro da gude. O jogo é isso mesmo. O jogo é isso mesmo. O jogo é isso mesmo, Liminha, eu não preciso de psicóloga do Nelba, agora, hein? A gente vai ter que ir pra Amsterdã de novo. O Liminha tá precisando relaxar, velho. Ele tá, o Liminha tá, velho. Ele tá, velho. Mas o jogo fica um pouco chato, velho. Vamos colar essa porra, Gal. Vamos? Acabar com essa porra. Vamos acabar com essa porra. Vamos, vamos. Então bora. Então bora. Já toma, já. Já toma pra ficar menino. Já toma pra ficar menino. Já toma pra ficar menino. Valeu, bora. Bora um ataque. Beleza. Bora, vamos lá. Beleza, beleza. O BT puxou. O BT puxou o bonde. 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 Aqui é a doença. É atrás do bomb. É atrás do bomb. Nossa, entregamos. Entregamos. Aqui é stack. Aqui é stack. É pra ganhar ou é pra entregar? Pra ganhar, pra ganhar. Filha do céu. Eu não vi a Molo. Eu não vi. Eu renovei. Tá, eu renovei e plantei pra você. Alô? Acho que o mic do BT não tá pego. O BT travou, o BT travou. O fone não pegou. Bomba plantada é obrigação, hein. Tem aí? Tem um. Quero ficar aí. Quero ficar aí. Naque, eu vi. Costas, eu vi. Eu vi a mentira. Eu vi a mentira deles. Você viu onde? A totela, Costas. Ué, você viu? Ouviu? Aham. Vi, vi. Apareceu. Comando vários. Comando vários. Vários, vários câmeras, Naque. Beleza. Beleza, Nakano. Que bonito, que bonito. Jogamos um sino todo mundo, pô. Caramba, onde você viu esse cara, BT? Eu ouvi, mas pra tu confiar, eu falei que eu vi, tá ligado? Mas como que eu vou confiar se você viu, se eu ouvi? É, então. Solo, vou ganhar a linha. Pode ir pra B, depois. Tá, tá. Eu vou fazer só no piso, aí. Tô aqui do pilar, velho, de dual. Não tem ninguém B. Ué, tem ninguém B, então. Ué, ninguém B? Os caras tão B, os caras tão B. Já escutaram, entraram pelo Nilo, já. Eu tô rodando CT, tá? Que isso, gente? É uma loucura. Ajuda, gão. Chegou a faca. Nossa. Fui da... Meu amigo, velho. Teve tela pior, viu? Teve tela pior. Com arma na mão, teve tela pior, velho. Faltou comunicação, não fez ninguém B, velho. Opa. Tem round. Ele tá pra jogo. Ele tá pra jogo. Ele tá. Ele tá pra jogo. Destruidor. Impactante. Você viu, você viu? Você viu os caras? Meu Deus, pacifista. Pacifista. Nossa. Essa é a tua tela lisa? Mano, vou extortar... Quem tá jogando meia, se possível, guys? Eu. Tá. Eu vou extortar... Eu vou extortar... Ah, tá que bom. Vê de... Acabou. B, B, A. É o Gal, é o Gal. Ele pegou minha arma de mim. Ele pegou minha arma de mim. Não peguei, pô. Eu comprei. Ah, o Gal, o Gal está trolando muito, velho. Que bem? Eu tinha no B, guys. Nossa. Olha ele. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Você tem lá. Aham. Cuidado. Ah, a galera não, mano. Sério mesmo. Tem B, tem B, tem B. Chega do lado, guys. Vazei. Também vazei. E o E? O E? Do nada. Do nada. Do nada. Passou meio aí. Passou meio aí. Passou meio. Meio impossível. Meio impossível. Impossível ter passado meio. Ah, pô. Seja lá, você tá vendo? Passou de algum lugar aí, galera. Não, é meio impossível, pô. É fundo ou escuro aí, pô. Eu tava dentro do escuro, pô. Passou no smoke de vocês, men. É, foi. Ou do BT, o BT deixou passar. O BT combinou com o cara, pô. Confia. Confia, o BT combinou com o cara. Eu confio. Ó, se derra o NAC. Ele deixou o cara enfiar o trampete. Que lou. Tem clipe, tem clipe. Ai. Ô, alastraram aí no meio. E agora também não vou ficar sem alastrar, não. Não foi meio, não foi meio, não foi meio, cara. Tinha eu e o NAC meio, velho. E nem tinha, não tem. Não tenho, não tenho. Ele deixou. Forçando? Às vezes é melhor não perguntar as coisas. É, então. O cara passou de onde, velho? Mano, eu acho que... Forçaram aí. Eu tô falando que foi culpa do NAC. Ele viu o cara passando, cara. É, vi sim. BT quer a flash perfeitinha? Quero, tá, cara. Aí, 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 passou. Alá, alá, alá. Aí, ó pra onde ele tinha passado. Ó pra onde ele tinha passado. Olha a brecha. Tem AK aqui, BT. AK, BT. Ó lá. Eu fiz a mesma jogada passada. Fiquei na smoke, velho. Ó lá. Então foi isso mesmo, velho. Ele veio de novo. Vambora. Tá, porra. Caraca. Relaxa. Todo mundo vai subir, relaxa. Todo mundo vai subir. QB? Puxa um, cara. Tem mais, tem mais, hein, bem. Cuidado. Ele passa a terra? Dentro do bomb? Pô, num timing absurdo ele passa. Não tão absurdo assim. Pode ter passado, na real. Na verdade, é mais fácil ele passar. É, gente. Nossa, senhor. Cara, como que tem assistência? Só fecha a Demi. Só fecha a Demi. Passa a galo desse. Como que você... Eu já vi que não dá pra confiar em ninguém na casa de ninguém. Eu vou ficar aqui, ó. Beleza, beleza. Tem gente já filmando. Já foram filmados. Beleza, garotinho. Beleza, beleza. Eu vim pra dar ponto pra vocês. Vocês merecem. Vocês são ruins, mas vocês merecem. Cujo já entrou lá, certeza. Já entrou, já entrou. Certeza, certeza. Não, não, não. Ué, ué. Foi mal, foi mal. Tem que botar aqui. Beleza, velho. Beleza. Subiu, foi todo mundo, velho. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Acabou a freguesia. Acabou a freguesia, velho. Você prometeu só uma coisa, que não ia ser o último na DR, velho. Eu não fui o último na DR. Não foi, não foi? Não foi, velho. Mas ficou aí o Jacã? Nem aqui, nem lá, velho. Ué, até alguém da Valve trolando o BT. Vem, então, estão insistindo. É só o orgulho da profissão, velho. É porque eu mato da galinha. Orgulho da profissão? Orgulho da profissão? Vem, 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 vem.